Estamos levando e conduzindo sua mãe, a Nafiraca, nós estamos levando e conduzindo sua mãe A Nafiraca expressa agora. A LOMARÁ, A LOMARÁ, A Nafiraca expressa agora. Vamos,vamos,vamos... Bom dia, senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Nossa senhora, não você não protege a senhora, protege a sua família. Ela piraca vai passando, saia as suas portas pra ver a piraca passar. Numa tradição histórica, pode puxar, meu irmão, pode puxar a grande cavalgada. Essa cavalgada que move esses cavaleiros de Amazonas. Cavaleiros que movem, portanto, essa grande cavalgada. Nosso muito obrigado a Secretaria da Indicultura. A Índia, uma joeira se ficou, sendo dinheiro a piraca desse povo de valor. Que até hoje agradece, rezando, fazendo prece, demonstrando o seu amor. Já faz tempo, muito tempo, que essa história aconteceu. Mas provando que a esperança e a fé não adormeceu. Alguns homens, por bondade, repetem a mesma viagem, como tudo aconteceu. Vão buscar em bom conselho, montados em seu alação. A imagem dessa santa, com a maior devoção. Reconstruindo a história, cavaleiros e Amazonas, seguem a mesma tradição. Chegando em Arapiraca, recebe a população. Nossa santa padroeira, com a maior devoção. Rezando em sua homenagem, todo povo da cidade, lhe oferece uma oração. Nossa Senhora. Nossa Senhora, me der a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me der a mão, cuida do meu coração. Na minha vida. Na minha vida. Meu destino. Nossa Senhora, me der a mão, cuida do meu coração. Ela correu e resolveu o problema de sua família. Porque você pediu com fé. Porque você só me pediu com fé. Porque pediu com fé e ela atendeu. Ela atendeu e ela estaria a partir de agora. A igreja aplaude. Chegando com todos os sonhos do meu museu. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Esperem minha compreensão, meus filhos. Para a pirata e se prepara. Para uma festa como essa. De mederação. De aplausos. Porque tudo que a gente faz ainda é tempo. Tudo que a gente faz ainda é pouco. E o que ela tem feito por nós. E o que ela tem feito por nós, Sérgio Bonito. E o que ela tem feito por nós, demonios. O que ela tem feito por nós, demonios. O que ela tem feito que obrem sua vida. Na vida de tanta gente aqui presente. De tantos empresários, de baqueiros. De fazendeiros. Que venha junto com a gente. E celebrar a chegada dela. Essa chegada emocionante. Essa chegada no coração. Aplauda. Vamos te aplaudir. Vamos te aplaudir. Vamos ver a Sérgio conduzindo. Vamos ver o meu. Vamos ver os meus filhos. Viva a casa de Deus. Viva a nossa senhora. 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 O nosso muito obrigado, obrigado ao dependo dos estadeiradores, obrigado à Proventura Municipal de Arte Aquece, obrigado ao comadro, obrigado ao meio do Carverzinho, um abraço, obrigado aos amigos, um abraço, o Bruno Brito, um abraço para os amigos, um abraço para vocês, o Bascate, Carverzinho, um abraço também, gente, vamos descansar, a hora da noite, Carverzinho, um grande abraço, Guerreiro, um grande abraço, Serqueira, Sérgio Moreno, um grande abraço para o Sérgio Magro, Vamos descansar com Deus, Cavaleiros Amazonas, muito obrigado pela estrada do dia, é muito importante, alô, Guilherme, Câmara Nacional Diretores, professores, coordenadores, então vamos começar com o coco de roda? Primeiro o coco de roda, portanto, nós queremos agradecer a Prefeitura Municipal de Arte Aquece, Secretaria Municipal de Cultura, Secretário Ronaldo, Nós agradecemos em nome da César e de todos esses patrocinadores que estão aqui, dessas famílias, desses homens, dessas mulheres, alô, Raia Isabel, o coco de roda, entra agora! O coco está aqui com o prazer no coração, e se não for, sim, por vocês, eu aqui não sou, Raia Isabel, aonde eu vou me balançar! A César e de todos esses patrocinadores que estão aqui, vocês podem ver no coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Da minha vida, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sou um vaqueiro e gosto de vaquejada Minha morada na princesa do sertão Anda a cavalo e já tem queda de touro Na vaquejada me tornei um campeão Toma guardente e caiu dentro do forró Eu sou o Lensone, mudei do cabelão Toma guardente e caiu dentro do forró